Arir Boa sala! Olá! Mentirando sinceramente a coração de resposta Como é? Como é que você me vende? Mihael? Eu não posso? Pode mais? Sim, isso é o Mihael. Hoje eu vim aqui com o senhoras de novo, eu sei que eu sei que você vai com a tua dança. Eu sei que... eu estou muito feliz. Eu sou o pessoal que eu quero dar o meu nome. Eu estou com a tua dança. E agora, eu sou a tua dança. Você é um do que eu tenho. Bem, eu sou o meu nome. Então, eu sou através do Inga. E eu sou a minha dança. E eu sou a minha dança, eu beijia? Ok. Eu te amo! Eu te amo! Muito obrigado! Eu estou com certeza de que você quer dizer. Eu estou com certeza de que você quer que você seja. a nossa saudade, alegria e sucesso em todos e a próxima morte sempre uma, de uma noite, como Jesus, e não mais naíte. Muito obrigado a você fazer isso, não se chama. Não, não é de que. Não se chama. Obrigado. Até a próxima.